Uma descoberta inusitada em uma das vias expressas mais famosas e congestionadas do Brasil, o viaduto conhecido como Minhocão em São Paulo. Foi lá que o martista encontrou o que quase ninguém notava. Centenas de plantas que teimam em crescer em meio a toneladas de concreto. 3 quilômetros e 400 metros de puro asfalto. Estamos diante de um gigante de concreto, o elevado Costa e Silva, mais conhecido como o Minhocão. Uma das maiores construções suspensas do país que liga a zona oeste de São Paulo ao centro da cidade. No meio dessa imensidão de carros e ruídos, novos moradores invadiram o ambiente cinza e pesado. Elas parecem imperceptíveis diante da correria da cidade grande e dos mais de 70 mil carros que circulam diariamente por aqui. Mas será que numa data como hoje, quando esse gigante de concreto é fechado para o trânsito e aberto para o lazer? Ainda assim, será que ninguém nota que elas estão por aqui? Aquilo ali, ó, no cantinho, aquilo lá é planta para você? Não. É o que? Uma pinça. É a natureza tentando sobreviver nisso, né? É mesmo? Mas não deve durar, né? Ela deve morrer. Mas essas minúsculas e poderosas vidas conseguem o improvável. Então você vê que tem folha, tem as bitucas de cigarro, tem resto de cabelo, tem um monte de coisa aqui que vai se decompor e vai nutrir essa planta. A natureza se encarregou de trazer o verde para as frestas e rachaduras do Minhocão. Erguido em 1971, em plena ditadura militar, o Minhocão deixou 3 mil metros de ruas na escuridão e ignorou muitos moradores dessa região. A obra foi levantada a menos de 5 metros dos prédios que já existiam na rua Marechal Deodoro. No sentido urbanístico, ele é péssimo, né? Ele não tem possibilidade nenhuma de convivência com pedestres, com bicicletas. É um ambiente de transporte exclusivamente pensado para carros. O elevado ficou aberto dia e noite durante 5 anos. Só em 1976, uma lei municipal fechou o acesso de carros no horário noturno. E 20 anos depois, virou área de lazer aos domingos, abrindo espaço para ciclistas, skatistas e, claro, os pedestres. Durante todos estes anos, a vida fora dos carros também existiu. Mas quase ninguém prestou atenção nela. Vocês acham que falta alguma coisa? A gente só passa de carro, né? A gente só passa de carro, né? Vocês acham que falta alguma coisa para isso aqui ficar mais bonito? A gente mais planta. Mais planta? Você sente falta disso? De olho no futuro, a artista plástica Laura Lídia começou um trabalho de formiguinha. Ela fez uma série de expedições pelo Minhocão para mapear as plantinhas que nascem entre as frestas e rachaduras do concreto. São plantas com identidade, com até uma função dentro do ecossistema e com características muito próprias. Algumas até são comestíveis, algumas têm função medicinal e isso aqui são croquis da planta. Laura faz um registro à mão, como aqueles que a gente encontra em livros de botânica. Faço um desenho de observação dela, minucioso, assim, para pegar os detalhes. Planta identificada e, a partir desse desenho, eu realizo as intervenções. Ao lado de cada planta, Laura faz um fundo com tinta branca no próprio concreto. Em seguida, usa o desenho que já tinha feito como referência para pintar a espécie que encontrou. Por fim, ela escreve o nome científico da descoberta. Na primeira etapa do mapeamento, a gente identificou aproximadamente 40 espécies. Depois chegou a etapa de fazer as intervenções. E entre um domingo e outro, muitas plantas foram arrancadas pela prefeitura mesmo, porque existe uma limpeza frequente, né? Se a gente não fizer nada, esse minhocão vai ser, em qualquer lugar, a cidade inteira, vai ser invadida por plantas. Em 30 anos, provavelmente, a gente já tivesse uma floresta alta aqui no minhocão, se essas plantas pudessem crescer livremente. O projeto se chama Ervas SP. A artista, em parceria com o biólogo Vitor Barão, encontra a plantinha, descobre o nome dela e dá até um endereço. Qual o endereço dela? Entre o poste 4 e o poste 5. A partir de um mapa do elevado, Laura enumerou todos os postes e fez a estatística. A gente contou quantas plantinhas a gente encontrou entre um poste e outro e multiplicou e deu mais ou menos umas 1.500 plantinhas, né? Indivíduos. Entre as espécies que aparecerão aqui no minhocão, estão uma amoreira e até um jacarandá. A mudinha de Fico se instalou a poucos metros da árvore mãe. Provavelmente a semente daquela árvore voou para cá e encontrou um repouso atrativo para conseguir brotar. E, claro, eu não sei o quanto ela conseguiria se desenvolver aqui, se ninguém arrancasse. O sonho de um minhocão cheio de verde já é antigo. Em Nova York, um espaço bem parecido com o minhocão virou um dos cartões postais da cidade. O High Line é um parque suspenso que surgiu quando os trens que passavam ali ficaram obsoletos. As associações de moradores do lugar se mobilizaram e, em 2009, conseguiram a desapropriação da área. Hoje, o verde e as pessoas tomaram conta do lugar. Para os vizinhos do minhocão, um exemplo pode ser seguido por aqui. Todo mundo que mora aqui perto do minhocão gostaria de ver muito mais verde aqui. O projeto da artista Laura Lídia pode ser só uma sementinha para que essas plantas um dia garantam o próprio espaço. A cidade grande tem que parar uma hora de crescer. Ela já cresceu o suficiente, agora chegou a hora de regredir um pouco e virar gente grande, né? Pensar um pouquinho mais nas pessoas e menos na cidade.